Em números detalhados sobre o estado geral, 6,3% das vias estavam em péssimo estado, 16,1% em estado ruim e 34,9% foram classificadas como regular. A análise indicou que 42,7% das estradas estavam em condições adequadas de segurança e desempenho, com classificação de ótimo para 12,5% ou bom para 30,2%. Segundo o levantamento, as deficiências constatadas no pavimento encarecem o transporte de carga no país em 25,8%, sendo que em 2014, 46,8 bilhões de reais foram perdidos em razão dos problemas. A CNT calcula que se todas as rodovias analisadas fossem classificadas como ótimas ou boas, seria possível economizar 749 milhões de litros de óleo diesel, ou 2,1 bilhões de reais, com impacto positivo na redução de emissões de gases do efeito estufa.